Estamos de volta no Café com TV e agora a Grazi traz pra gente a tradicional receita do programa. É isso mesmo, Cláudia, eu fui até Poços de Caldas pra conhecer um drink que mistura café com açaí. Já vou adiantar pra vocês aí de casa, hein? É super refrescante. Então, acompanhem comigo. E a receita do Café com TV de hoje veio até essa linda cidade chamada Poços de Caldas, aqui no sul de Minas. Eu vim aqui pra conhecer uma receita que a Regina prepara e faz o maior sucesso. Eu sei que é uma mistura de café com açaí, não é isso, Regina? Isso mesmo. Que drink é isso, me conta. Ele chama Odalisca. É café, açaí, xarope de guaraná, leite condensado e o copo é decorado com marshmallow. Fica muito bom. Eu tenho certeza que vai ficar muito bom, porque açaí com café dá uma boa mistura, né? Dá sim, uma boa mistura. Então, vamos conhecer essa receita agora. Então, em primeiro lugar, você coloca os líquidos. Leite condensado, que são duas colheres de chá. Chá, xarope de guaraná, a mesma medida. Agora, é o café. Importante, o café tem que ser forte. Aqui nós estamos usando o expresso, que são 50 ml de café. Agora, o açaí. Importante, ele tem que estar na temperatura bem firme pra poder dar o ponto certo. Dá 200 ml. Agora, a gente bate ele. Então, agora nós vamos decorar o copo. Pra ficar bem bonitinho. É com marshmallow. Super fácil. Agora, nós vamos colocar... Toda a lisca no copo. Vocês não têm noção o tanto que essa bebida é refrescante. E o tanto que combina açaí com café. Pode não parecer. Mas tem que experimentar pra ver. Olha. Olha como fica bonito. E fica muito bom, muito refrescante. E chegou aquele momento maravilhoso. Regina preparou com muito amor e carinho o nosso drink odalisca. É de colher mesmo, né? É de colher mesmo. Nossa, ele fica bem cremoso. Temos aqui café com açaí. Regina falou que essa mistura fica muito boa. Então, agora a gente vai experimentar, né? Bom, né? Gente, refrescante. Cremoso. O café fica bem suave aqui, né? Fica. Gente, isso aqui veio uma sobremesa, né? É maravilhoso. Gente, que delícia. Regina, eu amei isso aqui. Não para de comer. Que maravilha. Muito bom. Muito bom, gente. Obrigada pela sua dica. Nossa, que agradecê. Espero que a gente volte aqui mais vezes, né? Na cidade. Para a gente fazer mais receita. Espero que você de casa tenha gostado também. A nossa odalisca aqui. Que é uma super sobremesa, né? Para a gente aproveitar aí nessas tardes maravilhosas. Vocês me dão licença que eu vou continuar aqui o meu drink, viu? Até a próxima semana. Obrigada, viu, Regina? Eu te agradeço. Eu te agradeço.